Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Obrigado.